Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje eu quero falar um pouquinho sobre as clientes que marcam e depois simplesmente não aparecem. Primeiro de tudo, deixa eu mudar aqui a mão. Primeiro de tudo, pega sempre uma entrada, tá? Com a entrada ela já falta, imagina sem a entrada. Então, assim, o pessoal vai marcar o bronzeamento com vocês, vocês vão lá e pegam a entrada. Aí quanta essa entrada? 30, 50 reais, 40, só pra deixar o horário certo, pra você segurar a vaga. Por que, meninas? Eu tava tendo muita dor de cabeça com o cliente que marcava e depois, em cima da hora, você contratou o auxiliar, você tá perdendo o seu tempo e a pessoa simplesmente manda mensagem ou até vezes nem manda, falando que não vai mais. Aí você perdeu o quê? Tempo, perdeu o dinheiro. Então, o que eu tô fazendo agora? Eu tô pegando a entrada. Quero agendar o bronze, tá bom? Pra agendar a sessão, a gente tá pedindo 50% de entrada. Aí a pessoa vai lá e paga 50%, tá? O que que tá acontecendo agora também? A pessoa paga os 50% e fica enrolando. Olha, hoje não dá pra ir. Avisando com antecedência, tudo bem. Agora a pessoa faz você se locomover de um lugar pro outro. Marca duas horas da tarde, quando é dez pras duas, ela manda mensagem falando que não vai. Ó, outra coisa que eu vou falar pra vocês. Se a cliente fazer isso, o sinal que ela deu perdeu. Eu já mandei até um postinho fazer, tudo bonitinho, certinho. Porque as clientes... Meninas, olha, é muita dor de cabeça, gente. Olha, eu vou falar a verdade pra você. Trabalhar com público feminino dá muita dor de cabeça. Você tem que saber administrar. Eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu sei que tem muita gente passando perrengue. A cliente marca não vai, né? Então você vai fazer assim. Se a cliente marcar e não comparecer, perdeu a entrada. Porque pelo menos assim você fica com os custos da gasolina, pelo menos. Que você perdeu indo no espaço. Tá certo? Trabalhe dessa forma que você vai ter bons resultados. Você vai conseguir trabalhar com horário. E se você deixar lá vão ter, elas vão fazer o que quiser. Então, marquem sempre dando entrada. E ontem aconteceu um fato muito interessante. A pessoa marcou duas horas comigo. Quando eu cheguei no segundo... Agora eu tô com dois pontos, desculpa cortar vocês. Mas eu tô com dois pontos. Então eu cheguei no segundo ponto pra atendê-la. Ela simplesmente mandou mensagem falando que não vinha. E ela tinha dado entrada. Aí o que eu falei? Olha, infelizmente, porque é final de ano, meninas. Todo mundo sabe que o espaço é lotado. Não tem horário. Infelizmente eu não vou conseguir te atender. E ela perdeu a entrada dela. Porque avisou em cima da hora. Tem que avisar, meninas. Pelo menos com umas quatro horas. Três horas de antecedência. Pelo menos. Pra você conseguir remanejar sua agenda. Pra você conseguir encaixar outra cliente no lugar. Tá bom? Isso é muito importante. Beleza? Então é isso. Sucesso pra vocês. Se puderem compartilhar esse vídeo. Se inscreva também no canal. Que toda semana tem vídeos novos. E é isso aí. Um beijo. E até mais. Tchau, tchau. Beijo. 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 Uma fotinho pra vocês.